Dois suspeitos de envolvimento na morte do funcionário do colégio em Higienópolis foram detidos na zona leste de São Paulo. Foi mais um caso de saídinha de banco. Olha aí as imagens que acabam de chegar. Os dois jovens de 16 e 22 anos negaram terem assassinado o Eduardo Paiva, de 39 anos, funcionário da escola do Colégio Sion. Segundo a polícia, as imagens que registraram o crime serão analisadas e testemunhas serão consultadas para tentar fazer o reconhecimento da dupla. Eduardo foi morto quando retornava ao colégio, logo depois de sacar dinheiro em uma agência bancária. O colégio vai arcar com as despesas de traslado do corpo até Vitória da Conquista, na Bahia, onde ele será enterrado. Presos, suspeitos de matar o funcionário da escola em mais um caso de saídinha de banco.